As plenárias de orçamento socialista de Cajazeiras foram abertas nesta segunda-feira, dia 15, com um grande público que compareceu na escola municipal Cecília Meirelles, na zona norte da cidade. Ao todo foram escolhidas três prioridades, sendo a primeira na área de educação, que foi a construção de creches. A segunda foi na área de saúde, com melhorias nos PSFs. Já a terceira prioridade mais votada foi a pavimentação de ruas. Com a presença de todos os secretários municipais, o vice-prefeito Júnior Araújo abriu as discussões, louvando a presença e participação direta do povo dos oito bairros existentes na área. Avaliação extremamente positiva. Contamos hoje, no momento em que esse governo deixa os seus gabinetes para vir discutir diretamente com a população, para vir discutir diretamente com a população as suas prioridades. Tivemos aqui uma noite prestigialismo, com o apoio popular, com a presença de todo o staff municipal, contamos com a presença de absolutamente todos os seus secretários. Estivemos aqui hoje reunindo, discutindo, ouvindo a população. Então o governo municipal tomará na risca essas reivindicações da população, para que possa aplicar no orçamento, principalmente no próximo orçamento do ano de 2014, que eles possam ser constantemente ouvidos, porque essa ideia do governo municipal, essa ideia da prefeita Denise e de todos que façam esse governo, deixar os gabinetes que possam ouvir a voz rouca das ruas, as reivindicações da população, que são aqueles que realmente sabem que estão na ponta do cordão e sabem as reais necessidades dos seus bairros. O que está faltando no nosso bairro, agora de prioridade em si, é, primeiro, a pavimentação da rua Nazarezinho, segundo, a pavimentação da rua São José de Piranhas, e terceiro, vou dar aqui a ideia, se possível, a construção de uma praça comunitária, né, onde alguns moradores do bairro possam praticar alguma atividade física, né, ter acesso a algum tipo de projeto, né, desempenhado pela Secretaria de Esporte, em nome do nosso secretário Dunga, né, ou a reforma ali por trás, Nilson, a reforma do canal. O pessoal do Rio 10, né, os moradores, como o Antônio Galego já falou, para a Zona Norte, que lá faz parte da Zona Norte, no cemitério, né, e também pavimentação, mais pavimentação, porque o morador dizia a mim, eu acho que nós devemos fazer uma baixa assinada para a rua e tal, eu digo, não, mas aí, você não pode fazer isso, porque ela começou agora, né, então já está calçando muitas ruas e vai calçar mais, então a gente, nós devemos esperar mais um pouco, né. Queria administração para que reveja aquela situação daquela rua que fica ali, onde nasceu o Simbao Leite, porque o nosso agropecuarista, fazendeiro, o Sr. João Batista, eu gosto muito dele, ele vende ali um espaço, mas do outro lado, ele tapou, nem vai, nem vem, então está todo mundo ali prejudicado. Eu moro no bairro do Ipep já há algum tempo, já morei em outros bairros, mas há muitos anos minha família, ela faz parte do bairro do Ipep há mais de 20 anos, e aquele bairro, ele sofre muito com a questão da pavimentação e do saneamento, é muito escasso, a pavimentação é praticamente inexistente, o esgotamento, ele corre a céu aberto, esse problema, ele afeta praticamente todas as ruas daquele bairro. Outra questão que eu gostaria de colocar também, é que o bairro, tanto aquela localidade, como todas as outras, acredito que a cidade inteira sofre com esse problema, é de jovens que ficam na ociosidade e que necessitam de políticas públicas voltadas justamente para isso, é que nós tenhamos um transporte coletivo de qualidade, nós já conseguimos um transporte coletivo e nós ficamos muito felizes com isso, porém, nós precisamos de um transporte coletivo onde os idosos e os deficientes físicos, eles possam ter acessibilidade. Tenho visto vários problemas, está certo, no nosso bairro, tenho contato com a comunidade mais próxima, por conta do meu trabalho mesmo, então assim, eu pontuei algumas coisas que eu vejo que talvez sejam prioridade para eles, está certo, e também no geral, para todos os bairros da Zona Norte. Questão de saneamento básico, que é o que já foi colocado também, o bairro São José é um bairro que você vê muito esgoto a céu aberto, assim, tem casas que você vê uma destruição total, assim, é muito complicado, sabe? A questão da saúde mesmo. Nós avaliamos como positiva a primeira plenária, a população entendeu o convite por parte do Poder Público Municipal, compareceu, elegeu as suas prioridades, a Zona Norte elegeu três prioridades, saúde, infraestrutura e educação, e essas prioridades estarão sendo colocadas junto do plano plurianual, como também do orçamento municipal do ano de 2014. Concerente ao cemitério, a população, mais uma vez, reivindicou, mas não foi uma das prioridades, isso também pode entrar no orçamento, já que é uma prioridade para a população também? Com certeza, a prefeita, a doutora Denise, já determinou, mesmo não estando hoje, sido eleita como prioridade pela população, foi a segunda, né, mais votada na área de infraestrutura, mas a prefeita já também nos determinou que escolhêssemos o local e dessemos início ao projeto de construção do cemitério da Zona Norte para atender essa população que tanto clama também por esse benefício. Exato, quantas plenárias ainda faltam, onde será e como serão? Essa foi a primeira plenária, foi a abertura oficial do nosso orçamento socialista. Haveremos de fazer mais sete plenárias, uma na Zona Sul, nessa terça-feira na Zona Sul de Cajazeiras, lá na Escola Victor Jurema, depois nós iremos para a plenária da Zona Leste, que será lá na Escola Costa e Silva, na quarta-feira. Na quinta-feira nós estaremos no bairro dos Emédios, na Capela Nossa Senhora dos Emédios, com a plenária da Zona Oeste. Na sexta-feira estaremos na CDL, com a plenária do centro da cidade. No sábado, pela manhã, estaremos novamente na CDL, com a plenária da Zona Rural. Na segunda-feira, dia 21, nós iremos ao distrito, aliás, dia 22, nós iremos ao distrito de Buqueirão de Piranhas, para realizarmos a plenária daquele distrito, e encerrando no dia 23, com a plenária do distrito de Divinópolis. Como é feita a votação? Logo na entrada existe justamente o preenchimento das fichas, né? Cada pessoa poderá apontar três obras, três ações, três serviços, que a pessoa gostaria, que o cidadão, que o homem, que a mulher, o trabalhador, o estudante, gostaria que fosse realizado na sua comunidade. Essa é a primeira etapa do orçamento socialista, que é justamente a coleta de demandas, de apontamentos de obras. Isso tudo será sistematizado, será feito todo um relatório de tudo o que foi reivindicado, ainda na audiência, no final da audiência, será apontado quais são os eixos, quais são os setores que mais foram apontados, se foi saúde, se foi educação, se foi habitação, se foi indústria, se foi agricultura, agropecuária. No final da audiência isso é apresentado. E, num segundo momento, nós teremos a eleição do conselho, do conselho do orçamento socialista, ou seja, pessoas da população vão se submeter a uma assembleia e poderão se candidatar para ser conselheiro. E esse conselheiro vai ter o papel de fiscalizar as obras que venham a acontecer, esses conselheiros vão se reunir bimestralmente para trazer os problemas das comunidades para a gestão municipal, para as diversas secretarias. E também esse conselho vai fazer o planejamento democrático, que é isso, ele vai sentar logo depois que tiver sistemado todas as obras, que for feita toda a triagem de tudo que foi apontado, vai sentar com os secretários dos setores que foram apontados como prioridade, dos três mais votados, e vão discutir o que é mais importante de tudo isso que foi apontado. Porque se você pede um serviço para a sua rua, e se alguém pede uma obra que vai contemplar mais de uma rua, é claro que essa que tem uma abrangência maior terá prioridade.